Como aciona o OK Google? Para você ativar o OK Google, você precisa abrir o seu aplicativo do Google. Então você vai vir aqui, apertar aqui no Google, vai apertar lá em cima na bolinha do lado direito e vai apertar em configurações. Aqui, você vai apertar nessa opção do Google Assistente aqui, ó. Google Assistente. E aqui, tá vendo? Aqui embaixo, o celular dá esse problema quando você está com a letra muito grande. Então, para isso, eu preciso diminuir a letra. Então eu vou vir aqui e diminuir a letra e o zoom da tela. Então vai ficar um pouquinho difícil de você ler. Mas olha só, quando eu diminuir a letra, isso aqui também diminuiu, ó. Aí você vai procurar o quê? Você vai procurar essa primeira opção aqui, ó. OK Google e Voice Match. Tá vendo? Dá um toque nela. E aqui você tem que ativar essa primeira opção aqui, ó. Isso aqui você tem que ativar. Beleza? Depois de ativar, aí você vai configurar a sua voz, né? Vai aparecer aqui, logo embaixo, para você definir o seu modelo de voz, do Voice Match. E aí você vai... ele vai pedir para você falar algumas frases. Você vai repetir até que vai acontecer do Google entender a sua voz. Feito tudo isso, acabou. Aí pronto. Aí você consegue, com a tela ligada, né? Ou até mesmo desligada, ativar o Google Assistente. Falando OK Google. E ele vai ativar e começar a te ouvir. Tá bom? Então, é dessa forma que você faz. Beleza? Ah, Bruno. A minha letra está grande e eu não consegui diminuir. Então, vamos lá, ó. Você entrou aqui no Google... Para tentar mexer lá na configuração do Voice Match. Tem uma técnica que dá para fazer também, ó. Entrou aqui no Google, entrou aqui dentro do Google Assistente, vai ficar essa tela toda esquisita aqui. Você vai ativar a rotação do celular, você vai girar a tela e aí sim vai aparecer aqui o Voice Match. Tá bom? E aí você consegue ativar também, consegue redefinir o modelo de voz do mesmo jeito. Tchau. 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 Tchau.